Oi, sou o Fake Bonja, tô aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui com a volta do Factions. No último episódio eu falei que eu ia entrar na FEC, como vocês já devem estar vendo aí na Scoreboard. Eu entrei na FEC, na FEC do Spop e eu acho que agora a gente é a facção que mais tem youtuber, eu acho, eu acho, ok? Eu não tenho, eu não vou afirmar nada, eu acho. Então é o seguinte, manos, eu tô com dois mil de cash aqui porque eu já gravei o primeiro episódio. Você que ainda não viu o primeiro episódio de eu começando essa saga aí, passa aí no canal, tá por aí. E é isso aí então, manos, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês quem é a galera aqui da FEC. Eu vou tá só fazendo isso, tipo, em relação à facção mesmo porque vem muita coisa da hora por aí na nossa FEC. A NTC, né, a não tem como. E eu não quero dar muito, muito spoiler, né, porque eu quero, quero, mano, vocês, vocês, calma, calma, aguardem. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um barra F e aqui temos os membros da nossa facção. O Slave, ele é o dono aí, né, e aqui temos mais um youtuberzinho, cadê? É o Spop e eu sou o terceiro youtuber aqui, né. Eu acho que a gente é o que mais tem youtuber. Pode ser que eu esteja falando besteira, pode ser que eu esteja falando besteira. Mas, eu acho que é o que a gente mais, tipo, tem de youtuber é essa ou a gente tá igual a alguma aí, tá ligado? Mas, enfim, mano, isso daí não altera nada, eu sei que muitos youtubers gostam de, tipo, ficar meio que, tipo, com rivalidade e tal em relação à facção. Não que seja errada, mas como eu e o Spop somos da HG e tal, a gente decidiu aí, tá aqui, eu vou tá entrando aí na facção dele e do Slave aí, né. Então, o Spop é capitão, eu ainda, como eu entrei há pouco tempo, eu não tenho nenhum cargo na facção. Eu só sou um membro, eu só tô ali, ó. Eu só, tá ligado? Uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, são minhas skills aí, né, barra skills. A primeira coisa que eu quero focar pra upar vai ser espadas, porque vai ter as guerras aí, né. E eu quero ir muito bem, eu quero upar espadas, arco, mineração, eu upei meio que por necessidade mesmo. E eu acho que eu também vou querer upar ou reparação ou alquimia. Vocês aí que conhecem de factions, me ajudem aí, arco e espadas é certeza, eu só não sei se eu upo reparação ou alquimia. Tem muita gente que tem reparação, então eu não sei se é tão necessário assim. Inclusive, deixa eu ver aqui as skills do Spop pra ver se ele já upou alguma aqui bastante. Pelo jeito, ele não upou nem reparação e nem alquimia. Deixa eu ver aqui, então, o Slave, vamos ver se ele tem alguma coisa, reparação nada e alquimia nada. É, então, tipo, por enquanto a gente, eu acho que os principais membros aqui não tem alquimia, né. Deixa eu ver aqui se outro capitão tem, deixa eu só vir aqui em membros. Eye Haunter Storm, barra skills, Eye Haunter Storm. Vamos ver aqui se ele tem alguma coisa. É, por enquanto eu acho que nenhum da nossa facção tem um nível de alquimia e nem de reparação alto. Então, eu não sei qual pegar, me ajudem aí nos comentários, ok. Esse cash que eu tenho aqui, eu acho que eu vou guardar porque a gente quer fazer uma parada muito da hora quando a gente tiver um lugarzinho da hora pra gente montar nossa base e tal. Porque, mano, é o seguinte, a gente quer ser, mano, a melhor facção. Tipo, o objetivo aqui é ser o melhor, tá ligado? Então, a gente tá bem competitivo mesmo. Eu vou jogar pra caramba, a gente já tem bastante coisa. A gente só precisa de mais algumas coisinhas pra acontecer a nossa fixação aqui pra gente começar de verdade a, tipo, trabalhar em aumentar skills e coisas do tipo, ok? Bom, e o que eu vou fazer hoje é vender alguns dos minérios que eu peguei no último vídeo. Eu acho que os diamantes eu não vou vender. Deixa eu ver aqui como é que tá a minha e-chest. Esse episódio é mais só pra apresentar mesmo que eu entrei na facção e tal. Não vai ser tipo um episódio, ó meu Deus, que episódio super sinistro. Não, é só pra mesmo mostrar e tal. Eu preciso organizar isso daqui urgente porque, mano, é chato ficar assim. Então eu vou dar uma organizada aqui e eu já volto, beleza? Bom, então aqui eu já dei uma organizadinha, mais ou menos. Então a gente tá com um full dima aqui, né? P4 com P5. Deixa eu trocar aqui, ó. Agora sim, a gente tá com um full P5 e um peitoral a mais aí. P4 tá um pouco gastado porque o que aconteceu? Vou explicar pra vocês. No episódio passado, eu acabei de gravar, eu fui tomar banho e eu fui comer. O que aconteceu? Eu acabei deixando o meu Minecraft aberto. E na hora que eu voltei, eu escutei um cara quebrando o bloco. E eu fiquei com muito medo. Eu pensei, meu Deus, esse cara deve tá full dima. Aí eu peguei, dei barra e chest rapidão, peguei meu full dima e minha espada. E tipo, na real que eu nem peguei a espada. Eu fiquei com a espada de iron de tanto desespero que eu tava. Então eu coloquei meu full dima e ele desceu. E ele tinha um capacete de iron. Então, mano, eu me assustei por nada, na real, né? Mas então é isso. Vamos fazer aqui o que eu quero fazer. Que é vender todos os minérios aí, né? Eu vou, acho que, não sei se eu vou subir uma torrezinha aqui rapidão. Só pra gente colocar nossos minérios pra assar aqui. E pra, tipo, não ter chance de spawnar ninguém aqui perto. E acabar vindo me matar, né? Se alguém tentar subir aqui, logicamente eu vou ver e vou sair daqui e ir da barra VIP, sei lá. Porque eu tô com muito medo. Porque, tipo, já várias vezes as pessoas spawnam do meu lado. Eu consigo achar pessoas aqui na barra mina. Então isso tá me dando um pouquinho de aflição, sabe? Tipo, eu tô com um leve medo de morrer pra alguém e perder, tipo, meus minérios. Alguma parada assim, tá ligado? Então ia ser bem chato mesmo ter que minerar tudo de novo, tá ligado? E, tipo, mano, é tranquilinho aqui. Se tiver alguém subindo eu já vejo e já tento matar ou vou dar barra VIP. Dependendo da situação da pessoa, né? Beleza, eu vou assar todos os irons e depois todos os ouros aí, né? E eu não sei se eu vou vender o ouro. Ainda tô em dúvida. Porque money a gente não precisa tanto porque a gente tem. A nossa facção tem até que bastantinho money. E, tipo, vale a pena guardar porque eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo, né? Eu tô jogando aqui, então eu sei que a maçã do capiroto tá muito difícil de conseguir. Então é melhor deixar esse ouro ali pra eu fazer maçã, né? Esses irons aqui eu posso vender tranquilamente porque o dinheiro que dá esses irons eu vou usar pra comprar spawner, né? Eu sei que não vai dar, é lógico que não vai dar, né? Mas eu vou minerar mais um pouco. Não nesse episódio, eu vou minerar em off pra não ficar chato, lógico. E, tipo, eu só vou mostrar pra vocês eu começando a mineração, eu terminando a mineração e, tipo, o tanto de money que eu fiquei. Isso, tipo, é uma parada que leva, tipo, umas 4, 5 horas eu ficar minerando. Eu fico jogando no Skype, conversando com meus amigos sobre alguns assuntos e, tipo, fico minerando. E é lógico que eu não vou conseguir gravar tudo igual eu não fiz no último episódio, porque no último episódio, tipo, eu gravei, acho que se não me engano, umas 2 horinhas só de eu minerando. Foi bem rápido, assim, digamos. Então, tipo, como agora eu quero fazer uma mineração boa mesmo, que, tipo, vai pegar muita coisa porque eu preciso de muito iron. Acho que não vale a pena ficar gravando aí e tal, né? Beleza, tenho 9 blocos de iron e 2 ingots. Vamos ver aqui, então, quanto que vai dar o nosso ouro, né, véi? Se der uma capiroto, já tá bom. E, como eu imaginava, não ia dar nenhuma capiroto. E, como eu falei, tá bem difícil de conseguir capiroto aqui nesse servidor. Por mais que a gente não tenha spawner ainda, né? Tá difícil de qualquer forma, tá ligado? Tipo, mesmo com spawner, eu sei que tá difícil, sim. Galera, então, eu já tô aqui. Eu quero mostrar pra vocês o porquê que tá muito difícil de pegar massa dourada aqui no servidor. Massa do capiroto, no caso. Bom, como vocês podem ver aqui na área de spawners, não tem spawner de pigman. A gente tem o de vaca, o de aranha, o de zumbi, o de esqueleto, o de golem, o de enderman e o de witter. Então, tipo, não tem. E aqui pra comprar massa dourada, deixa eu ver se é aqui mesmo. Não dá pra comprar, você só consegue comprar golden apple normal, tá ligado? Então, mano, tá muito complicado você conseguir. Então, tipo, eu acho que vale a pena upar mineração. Lógico que eu não vou querer, tipo, upar mineração, tipo, gravando e tal. Porque isso daí, mano, é coisa que demora, tipo, dias, tá ligado? Pra você pegar, sei lá, level 100 em mineração. Eu vou minerar muito, beleza? Eu quero muito tentar chegar no próximo episódio já com 50 de mineração. 50, 60. Eu preciso que alguém, na minha fé, que comece rápido a upar reparação. Porque como eu vou ficar com a parte da mineração, eu vou ficar com a parte de, tipo, assim, eu vou ficar minerando e eles vão ficar reparando a picareta pra mim. Então, alguém da minha fé que vai ter que me ajudar nisso. E eu vou falar aqui com alguém, alguém que queira já upar reparação e tal, pra gente começar a fazer isso. Isso eu vou fazer em off, lógico, mas eu quero chegar no próximo episódio já com... Vai, no mínimo 30 é a meta pro próximo episódio pra gente conseguir de mineração, beleza? Vai valer muito a pena a gente upar porque, mano, já tá difícil de encontrar ouro minerando. E não tem spawner, velho, tipo, a pessoa que consegue pegar muito ouro nesse servidor, a pessoa vai ter muita capirota e, consequentemente, a pessoa vai ganhar, tá ligado? Dá pra formar muito money desse jeito, minerando ouro e vendendo, tá ligado? Vendendo a própria capirota ou já vendendo, tipo, um pack de ouro e tal. Vamos ver aqui no mercado, deixa eu até mercado ver. Deixa eu ver se tem alguém vendendo capirota só pra eu ver. 6.600 o Rude tá vendendo. Deixa eu ver aqui a calculadora. Beleza, vamos ver. 6.600 ele tá vendendo. Vamos fazer 6.000. Vocês não devem estar vendo, mas eu vou falar aqui pra vocês. 6.600 vezes 64, né, que são o pack, dá 422k. Velho, 422k nesse pack é muita coisa. Por um pack de capiroto. Eu vou colocar 5.000, vai. 5.000 por maçã, 5k, vezes 64, já dá 320k. Então, mano, tá valendo bastante a pena minerar ouro, tá? Tá valendo muito a pena. E eu ganho todo mês alguns packs de maçã do capiroto. Eu não quero vender, eu quero ficar, tipo, com um pack pra mim e dar, tipo, um pack pra cada um da minha pack. E depois que todo mundo da minha pack tiver bem de capiroto, assim, que conseguir defender a base, que conseguir, tipo, invadir com capiroto e, tipo, ter, entre aspas, de sobra aí, eu vou começar a minerar pra vender, né? Então, o que eu basicamente vou fazer é upar minha mineração, não nesse vídeo, em off, como eu já disse. Esse vídeo aqui foi mais pra mostrar a nova pack aí pra vocês, né? Que é a não tem como, que é a pack do slave, do spop e tal, beleza? Vamos vender, então, aqui, o nosso ferro pra ver quanto que a gente consegue. Ah, cadê o bloquinho de ferro? Tá aqui, vendemos. Opa, aí foi. Estamos com 1.686 de coins aí. Eu não vou gastar o cash nesse episódio, como eu já disse no início. Eu quero guardar pra uma parada futura que vai ser muito da hora, que a gente tá combinando aqui entre nossa fec. Mano, esse daqui, tipo, foi um episódio mais light e tal, mais tranquilo. Não vai ter muita coisa de ação e tal. Mas o próximo eu prometo que já vai ser muito louco, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí se você gostou. É nóis, valeu, falou e tchau.